Nós podemos fazer todas as notas aqui dele, ok? E esse é o som do bombardinho. Essa é a escala de Dó maior também, feita no bombardinho. A escala de Dó maior é a escala modelo, a escala básica que todos aprendem nos instrumentos, certo? Todos os instrumentos começam com a escala de Dó maior. Por quê? Porque ela é mais fácil de se aprender. Ela não tem sustenido e não tem de bom. Então ela é formada com sons naturais. Tudo isso nós vamos ensinando no decorrer do curso, certo? E para não dizer que não dá para tocar uma melodia aqui, vamos fazer uma música que vocês ainda não ouviram, não é? Então ela é organizada e também, seg medida que vocês orçam de uma música. Então ela é interessante. Então ela não vai ser verdadeiro. Então ela é uma música que você ainda não conhece. Então ela é uma música que você ainda conhece. Então ela é uma música que você ainda conheça. E aí E aí Na descrição